Olá meus amigos da TV Rubro Verde, agora vamos falar com o capitão da portuguesa, o Valdomiro E a portuguesa parece que, grenou de vez né Valdomiro, a portuguesa parece que estreou no Campeonato Paulista Jogou bem em São José, mostrou o peso da camisa Rubro Verde e ganhou com moral, foi cirúrgica contra a equipe São José Eu queria saber da sua leitura como foi o jogo Foi um jogo difícil, onde sabemos que enfrentar um adversário, jogar em casa é forte Mas como você falou antes, a portuguesa tem que se impor no campeonato, não foi diferente Imprimos nosso ritmo lá, a nossa qualidade, envolvimos o adversário E eu acho que antes precisava dessa vitória fora de casa, pra poder dar essa moral à equipe O Chamusca foi feliz na abordagem desse jogo E no meu modo de ver, foi um grande jogo, todos estão de parabéns Quando ganham, ganham todos, quando perde, perde todo mundo O importante é a luz, né E eu acho que não vai ser nada fácil Cada jogo é uma história Estamos felizes pela atuação E domingo em casa, com o apoio do torcedor Vamos tentar aí repetir essa atuação, ou melhor, pra poder ganhar Muito... um dos discursos da portuguesa no começo do campeonato Foi que os clubes do interior, né Os adversários da portuguesa na Série A2, começou antes do treinamento A portuguesa começou um pouquinho depois, devido à agenda Devido até férias E a portuguesa voltou alguns passos atrás das equipes do interior Por isso que sofreu tanto no começo desse campeonato Agora, que grau, que degrau estaria a portuguesa no preparo físico? Nós estamos evoluindo bem Estamos crescendo O trabalho está sendo bem feito pelo Flávio Junto com o staff dele aí Temos aí a possibilidade de melhorar ainda mais Mas o time já corre bem Já está um pouco semelhante aos adversários Mas é um ponto fundamental que não pode deixar de acontecer É a determinação, a aplicação, entendeu A atitude dentro de campo Isso aí, jogando bem ou mal, tem que ter Eu acho que esse ano o torcedor da Lusa Que vai acompanhar, que vai sofrer junto conosco Claro que a temporada é longa É até dezembro, vários jogos Mais de 70 jogos na temporada Vai chorar e vai sorrir Nos fins de semana Mas vai vir uma Lusa muito aguerrida Que luta pela bola E que não desiste da jogada E que sempre vai querer vitória em todo momento Próximo adversário, Juventus no Canindé É um adversário tradicional As duas torcidas não se bicam São duas equipes Tem camisa em São Paulo Qual que é a expectativa de você Que é um jogador rodado, Valdomiro? É um jogo normal como o outro, entendeu Cada jogo é uma história E esse jogo é o mais importante Porque é o próximo E isso aí, esse negócio de tradição De torcida, deixa pro torcedor, né O jogador tem que jogar futebol dentro de campo Vamos tentar aí naturalizar bem A equipe do Juventus Estudar bastante aí Os pontos fortes dele Para que nós possamos aí dentro de casa Com apoio do torcedor Fazer um grande jogo E uma boa vitória O apoio do torcedor da Lusa merece Que esse ano a equipe consiga aí Voltar a Série A do Paulista Que é onde nunca deveria ter saído Ontem no jogo contra o São José Você, o Cordeiro, teve uma conversa Um pouco mais ríspida, certo? No primeiro tempo É coisa normal? É bom pro grupo isso? Porque os dois estão querendo acertar Os dois estão querendo vencer com a portuguesa Certo, Valdomiro? É coisa de futebol, entendeu? É um negócio de dar esporro e tal É normal, faz parte, né? Acho que também não pode ter um time de padre, né? Se de padre não ganha jogo, pô A gente se vê em casa e não tem uma discussão Isso não é... Eu em casa com minha namorada discuto, pô Imagina com o jogador, entendeu? Então isso faz parte Isso aí da discussão É bom que fica ali meio do campo, entendeu? A gente se respeita como profissional Como jogador Como homem também, né? Então, aí Passou logo ali rapidinho A gente fala pra acertar A gente tá me jogando atrás, entendeu? Então temos esse espírito aí de liderança Esse espírito de conseguir corrigir Eles erram de frente pro jogo Nada é melhor do que aquele momento ali Que foi um momento único na partida Onde ficou tudo por ali A gente sempre reclama Ou discute com o jogador É pra acertar Nada pra prejudicar ninguém, não Você falou do sistema defensivo Se é um sistema que não tá tirando o sono do Péricles É o defensivo, né? O Moisés Moura tá jogando muita bola O Gledson tá sendo a realidade No gol da portuguesa E o Luiz Ricardo Talvez seja a melhor peça da equipe da portuguesa Ver o gol que ele fez ontem Contra o São José É mais ou menos essa tua leitura também, ô Valdomiro? Não, os números não falham, né? Acho que tem quatro jogos Não tomamos nenhum gol Acho que, se eu não sei Acho que a defesa da equipa do campeonato é a nossa Então, isso é bom pra todo mundo Então, quando o time ataca todo mundo Defende todo mundo Então, a defesa começa de lado à frente Então, todos estão defendendo bem Nós estamos lutando pela bola Isso é importante Acho que o Moisés Moura é um jogador de muita qualidade Conheço ele há dez anos já Meu amigo pessoal E fico feliz de poder jogar com ele Tanto ele como o Lima, o Rogério, o Diego Augusto São jogadores de qualidade Isso é bom pra portuguesa Porque existem jogadores de alto nível no plantel Onde pode-se suprir qualquer necessidade Eventual de cartão de contusão Que o jogador entre e dê conta do recado E nada melhor do que ter um grupo coeso Um grupo bom, um grupo unido Porque nessa competição você vai precisar Porque são muitos jogos, entendeu? Tem cartão, contusão E isso é importante pro grupo Tchau Tchau Obrigado.